Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Gessel Rockerguel, sou arte educadora da UGC, Unidade de Gestão de Cultura da Prefeitura Municipal de Jundiaí e quero te convidar para ver comigo curtir mais uma aula. Bora lá para a aula 12. Tchau, tchau. Bom, e sempre em todas as aulas nós temos que fazer o alongamento, ok? Então, eu quero te convidar para nós fazermos um alongamento bem bacana, para não chegar, né, de qualquer forma na dança sem se aquecer um pouquinho, ok? Ele é muito importante, façam com cuidado, se sentir dor pare e afins, ok? Vamos se aquecer, bora lá. Bom, então vamos iniciar, então, o alongamento? Então, vamos iniciar pela parte superior do corpo, os braços, tronco, tá sempre soltando, relaxando aqui, ok? Relaxou? Sempre traz o braço aqui, trava um pouquinho, de forma simples, é um exercício bom para você não ter tendinite, ok? E não ter lesão, um pouquinho para baixo, soltou mais um pouquinho, leva lá, se quiser trazer o pescoço, precisa estar alongando o pescoço, sempre a estrutura do corpo reta, a mesma coisa do outro lado, ok? Soltou, pega os braços lá na frente, lá embaixo, devagarinho subiu, soltou mais um pouco, eleva lá em cima, soltou, beleza. Agora, a hora de alongar a parte de baixo. Então, sempre trava, mão na cintura, corpo reto, conta aí uns três segundinhos, quatro segundinhos, soltou, liberou a perna, mesma coisa do outro lado, mão na cintura, postura ereta, soltou, aí agora a gente vai fazer um pouquinho aqui, leve, tá? Quem tem problema de coluna e de joelho, falta um pouquinho de cuidado, faz devagar, prendeu um pouquinho, solta mais um pouquinho, prendeu, voltou, soltou, e vamos para a próxima parte. Bom, para esse próximo passo da aula, vou te convidar para fazer a Line Up, ela é muito importante porque trabalha o individual, a música, trabalha a coordenação motora, a musicalidade e afins, ok? Para essa Line Up, eu trouxe um exercício utilizado na dança Lindy Hop, ok? É uma dança aí que teve início na década de 30, ok? E até hoje é muito popularizado nos Estados Unidos e também na Europa. Vamos lá então. Bom, e na última Line Up, nós falamos um pouquinho do Charleston, né? Daquela brincadeira de pés, enfim. Eu vou trazer uma dança em linha que o pessoal usa muito no Lindy Hop. Para quem não sabe, o Lindy Hop, ele é um estilo de dança que foi o pós-Charleston, ou seja, na década de 30, década de 40, ok? Mas ainda é muito popular hoje em dia, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo aí, ok? Vamos lá então. Então eu vou filmar essa parte dançando normal e depois eu vou dar mais ênfase para os pés, ok? E aí assim, coloquem a música e tentem executar dentro do tempo dela, ok? Vamos lá então. Gente, já passou essa Line, mas aí eu vou amarrar ela um pouquinho, ok? Vamos lá então. O que você disse? O que você disse? O que você disse? E para essa aula eu quero trazer para vocês um passo bem bacana, ok? Se vocês se lembram, lá atrás que eu trouxe para você a dança em troca de mãos, hoje eu vou ensinar um chuveirinho com a mão trocada, ok? Muito bacana, vamos lá. Bom, para esse passo então eu vou fazer uma variação. Lembram-se, nas aulas anteriores, que a gente começou a dançar com a troca de mãos, ou seja, não estavam mais dançando assim, a gente estava trocando as mãos. Essa é uma variação de gira, é um chuveirinho diferente, ok? Com as mãos trocadas. Vamos lá então. Eu vou fazer dançando e aí depois eu vou colocar ele passo a passo, ok? Vamos lá então. O que você disse? O que você disse? Vou fazer mais uma vez. Vou fazer um parado, ok? Então aqui eu viro a mulher E vou um giro inteiro sobre ela, ó E travo ela aqui, ó Mão aqui, mão aqui Daqui a gente faz aquele fundamento. Um, dois, e vai virando. Depois para soltar a mão, solta essa mão, põe a mão atrás da cintura da mulher e gira aqui. Você já pode sair também por aqui, ok? É isso. Tá, e finalizamos mais uma aula. Quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Quero aproveitar e te convidar para curtir lá no YouTube, se inscrever no canal Gessel Rocker Girl. Tem a fanpage Aula de Rock 50 no Facebook. Dentro também lá do site da cultura, cultura.jundiai.sp.gov.br É só vocês entrarem, tem lá, programa, oficinas culturais. Lá é só procurar o meu nome. Lá dentro você já tem todas as informações também das aulas de dança, ok? Meu muito obrigado e até a próxima aula. E é claro, antes de finalizarmos uma aula, nós sempre trazemos uma dica bem bacana para que você curta. E aproveite aí um pouquinho da cultura do que foi o rock'n'roll dos anos 50 e 60. Quero trazer para vocês um filme bem bacana. Chama The Buddy Holly Story. Conta a história do cantor Buddy Holly. Muito bacana. Caso vocês queiram aí, acredito que até no YouTube vocês acham. É muito legal, ok? Fechado de músicas e toda a cultura aí, ok? Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto